Fala meus amigos, Afonso Alcântara por aqui. Nesse vídeo hoje a gente vai conhecer uma plataforma muito massa, muito show de bola onde você vai poder em definitivo estudar os seus concorrentes, como está os resultados dos seus concorrentes na internet e essa ferramenta é muito poderosa se você souber extrair informações que sejam relevantes para o seu negócio, beleza? Essa ferramenta galera, sem mais delongas, se chama SEMrush. A gente vai aprender a utilizar ela hoje, é uma ferramenta muito fácil onde ela faz análise do site por completo a nível de indexação, de posicionamento do site do seu concorrente no Google ou mesmo no seu site, para que você possa utilizar ela no seu site e poder avaliar os seus posicionamentos. Bem fácil de acessar, você vai no Google aí, digita aí SEMrush, tá bom? E vai clicar aqui nesse linkzinho para entrar no site. Ou então entra direto aí no SEMrush.com, que aí você já vai ter acesso à plataforma, tá bom? Eu vou entrar aqui no site principal, que é o SEMrush.com, e você vai dar de cara com a tela principal do site e vai simplesmente colocar o site aqui, tá bom? Você vai colocar aqui o site, eu vou botar como exemplo o site da WPRO, o endereço do site. Vou escolher aqui Brasil, para que ele possa fazer essa busca a nível de indexação no Brasil e vou simplesmente clicar em iniciar agora, tá bom? Depois que você clicar para iniciar agora, ele vai perguntar se você quer fazer login com a sua conta ou se você já tem. Então você pode clicar aqui, fazer uma conta, login com a conta do Google ou criar uma nova, né? Pronto pessoal, depois de fazer o login com a sua conta do e-mail, ele vai fazer uma pesquisazinha aqui sobre SEO, sobre o seu posicionamento, tá bom? Você vai só respondendo isso daí, o que te interessa mais e acabou-se. Aqui você tem a opção de fazer o plano PRO, que custa, é um pouco pesado, tá bom? Na verdade é muito pesado, porém tem a avaliação gratuita. Aqui ele está oferecendo 119 dólares por mês, vai dar mais de 600 reais aí mês, tá bom? Então a gente não quer usar isso daqui não, é muito caro. Então o que a gente faz? Pular a avaliação. Clica aqui e pular a avaliação, tá bom? O SEMRush vai te dar a possibilidade de fazer algumas pesquisas, tá bom? Em média, se eu não me engano, são 7 vezes que você pode entrar aqui e fazer um levantamento. A ferramenta é tão boa, por isso que ele tem esse valor agregado muito alto, porque é uma ferramenta top. Então ele puxou aqui, ó, todas as informações do site da WPRO, a nível de distribuição por tráfego no país, Brasil, tráfego orgânico, como é que anda esse tráfego orgânico aí, tá? O nível de score no Google, o tráfego orgânico, o tráfego pago, os backlinks são links que outros sites apontam para o site da WPRO e o mídia de display. Mostra também a parte de tráfego pago, quanto a WPRO está fazendo aí, a nível de investimentos em tráfego pago. Então você consegue saber quanto a empresa está investindo em tráfego pago, isso é importante a nível de Google, tá bom? Palavras chaves orgânicas, principais palavras chaves orgânicas que tem mais posicionamento, tá certo? A distribuição dessas palavras chaves orgânicas, o que mais aqui? Principais concorrentes orgânicas, outros sites que tem a ver aí com o meu nicho, principais palavras chaves pagas, webdesign, marketing digital, o que é, criação de sites e por aí vai. Principais concorrentes pagos, tá bom? Mapa de posicionamento competitivo. Cara, muita coisa, muita coisa mesmo. Os backlinks, né, que é aqueles que eu disse para você, que aponta para o site da WPRO. Quais são as principais âncoras do site? Domínios de referência, tipos de backlinks, link de texto, link de quadro, link de formulário, link de imagem, follow e no follow. As páginas que estão indexadas no Google aí, editores mais recentes, páginas de destino e por aí vai. Então, aqui eu tenho acesso a parte, vamos dizer assim, gratuita da ferramenta, tá certo? Ferramenta gratuita. Eu posso ter todas essas indexações aqui, ó. Tudo isso daqui são itens que eu posso avaliar, tá bom? Cara, é muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo que eu posso avaliar. Lembrando que isso aqui é de graça. Ele vai te dar sete, mais ou menos sete pesquisas dessa, onde você pode avaliar. Então, escolham bem os domínios que vocês querem avaliar. Que hoje, mais que tu. Então, você cria outra conta, né? Lá no começo e fica usando a ferramenta. Alguns desses itens que vocês podem ver aqui, Eles só dão a informação se for pelo SEMrush Pro, tá bom? Mas o principal, na verdade, aqui dessa história toda, fica aqui, ó. Visão geral do domínio. Aqui, por si só, ele já vai te dar toda essa parte de... Realmente, de atualização do que te interessa, tá bom? Então, essa ferramenta é o SEMrush. Não deixa de conhecer aí. Faça o teste, abra o link e veja como ele pode te surpreender. Beleza? Valeu! Assista esses dois vídeos que estão aparecendo agora na sua tela aí. E é isso. Valeu!